Cintura de Mola Vem com o peito, vem com o peito, vem com o peito Vem com o peito, vem com o peito, vem com o peito, vem com o peito Vem com o peito, vem com o peito, vem com o peito, vem com o peito As meninas que não tem peito, por favor não desiluda, se você não tem peito Vem com a bunda, vem com a bunda Olha que maravilha Vem com a bunda, vem com a bunda Vem com a bunda, vem com a bunda E vira-se assim Vem com o peito, vem com o peito Vem com o peito, vem com o peito Vem com o peito, vem com o peito As meninas que não tem peito Por favor não desiluda A Hana não tem peito Vem com a bunda, vem com o peito Vem com a bunda Eita, mercadoria Vem com a bunda Vem com a bunda e vira as cocivens E o Reina tá gostando do negócio Olha, vambizinho, esse é nosso papel É o boteco da cintura de bola, o livro Venha, venha, venha Olha do dedo, eu tô tomando uma também aqui Assim Vem com o peito, vem com o peito Vem com o peito, vem com o peito Vem com o peito, vem com o peito Se eu pegar nesse peito aqui Eu só solto quando é três mil de leite Vem com o peito, vem com o peito Vem com o peito, vem com o peito E se eu montar na bunda, eu só solto quando eu cair Oh, maravilha, hein? As meninas que não tem peito O favor não desimunda As meninas que não tem peito Vem com a bunda, vem com a bunda Vem com a bunda, vem com a bunda Vem com a bunda, vem com a bunda E não gosta, bora Bora, todo mundo gostando Vai, 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 vai Agora Vem com a bunda pros meninos agora também assim Vai, vai, vai Vai, 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 vai Oh, maravilha Vem com o peito, vem com o peito 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 Olha o pessoal de Guarulhos, que bonito, ó Vem com o peito, vem com o peito 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 Tuque, tuque nos teclados Venha, venha, venha tuqueiro Isso é cintura de bola ao vivo A CIDADE NO BRASIL